Nos últimos vinte e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Calma, gente. Calma, calma. Impressa. Avisa pra geral que o grande Buscapé tá de volta, hein? Pô, já tu falei mal até pouco que na Buscapé o Wilson... Ah, não mete essa, Buscapé. Vem de Buscapé. E de lá pra cá, o bicho pegou no Rio de Janeiro. Como é que você me solta aí? Não me fala nada! Só quero a minha boca de volta. Que papo torto é esse? A boca é minha. É guerra que o Curioca quer? É guerra que ele vai ter. É agora. Há dias, a guerra pelo comando do tráfico aqui na Cidade de Deus tem tirado o sono da população. Alguém precisa contar essa história. A gente precisa fazer alguma coisa, Berê. Antes que eu morro inocente, pô. Agora eu vou até o final, porque malandra não para. Na Cidade de Deus não pode dar mole. É preciso saber a hora de atirar e a hora de baixar a arma. Na favela, é uma luta diária. Quando uma pessoa luta, todo mundo luta junto. Já nos vemos. Um dá-o�os caminhos. Não, dá-o! Legenda por Sônia Ruberti